salve gente sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal para você que não me conhece eu sou o flair boy o tema do vídeo de hoje é para falar sobre coisas que vem acontecendo aqui na cidade de Manaus que são relacionadas à desvalorização então se você ficou curioso com esse vídeo isso são coisas que acontecem aqui na cidade de Manaus e também acredito que que pelo Brasil aí afora então vem comigo e acompanha o vídeo então gente estamos de volta aqui para você que ficou curioso para saber qual é o tema desse vídeo eu vou tentar ser mais direto possível para que vocês entendam qual é o tema sobre o que a gente vai falar hoje porque é algo que vem perturbando e vem desmotivando muita gente aqui em Manaus mas eu acredito que isso aconteça também em outras cidades do Brasil e até em alguns lugares do todo mundo né mas eu vou falar especificamente aqui de Manaus é o que vem acontecendo gente é a desvalorização do b-boy e bigu aqui na cidade de Manaus em que sentido é questão de inscrição de competição premiação local de evento o que mais aquele suporte que o b-boy abiguel precisa durante o evento que não tá tendo sabe é muitas pessoas vieram reclamar para mim porque alguns eventos que vieram de 2020 para cá só que isso vem acontecendo desde 2018 entendeu desde 2018 ou desde 2014 então em 2019 eu parei de competir em alguns eventos por causa disso o último evento que eu participei em 2019 a gente não pagou inscrição porque a gente não ia competir no evento mas a gente não pagou inscrição e aí quando a gente soube qual era o prêmio no final a gente acabou ficando em segundo lugar no determinado evento quando a gente soube qual era o prêmio do dessa competição não tinha prêmio então desde daí para cá 2021 eu já não competi mais em certos eventos entendeu até porque eu também organizava eventos e eu tive algumas falhas em alguns eventos meus porém eu consegui corrigir algumas e para que isso não venha acontecer nos meus eventos eu parei de organizar porque eu não queria mais fazer evento sem recurso então foi mais do que certo eu ter dado o tempo de fazer os meus eventos porque eu vi que não ia ser bom para galera da um suporte pequeno né tanto inscrição prêmio local de evento água local para o público sentar sabe é uma uma série de fatores entendeu só que a galera veio reclamando para mim de muitos eventos de 2019 para cá que não estava tendo essa valorização e qual é a valorização que estava reclamando a questão de prêmio dinheiro quem conhece aqui em Manaus sabe que aqui em Manaus tudo funciona com dinheiro não tem essa todo evento tem que pagar prêmio em dinheiro e o prêmio tem que ser uma coisa que compensa porque se você faz um evento com pouco dinheiro ou com dinheiro nenhum e quer que a galera vá lá prestigiar é difícil aqui em Manaus não acontece assim então do que que a galera estava reclamando para mim? eu fui no evento lá o evento pagou x valor 200 250 100 reais eu falei mano porque você vai no evento ainda se o evento se você não se sente valorizado no evento eu fiz isso em 2019 a partir do momento que eu vi que o tal evento outros eventos também não estavam pagando o devido valor que eu que eu sei que eu mereço por competir por aquilo eu não vou mais entendeu eu posso ir assim para assistir entendeu para gravar que é uma forma de divulgação até porque também estou aqui gravando um vídeo para o meu canal divulgo geral aqui no meu canal entendeu e mas eu ir para competir se eu me sinto desvalorizado ao ver a publicação se eu me sinto desvalorizado ao ver a publicação a divulgação do tal evento eu não vou porque eu sei que aquilo não está me favorecendo eu não vou competir por pouco entendeu então assim de 2009 em 2009 para cá qual foi a evolução do hip hop Manaus nenhuma em questão monetária em questão monetária teve uma uma coisa que aconteceu diferente só que apareceu os editais a galera começou a escrever projetos então o que a gente fazia sem dinheiro em 2009 a partir de 2019 começou a fazer eventos com dinheiro dia de tais e é aí que não se pode cobrar inscrição os prêmios não podem mais ser baixos porque tem um dinheiro disponibilizado já para fazer o tal evento é diferente de quando você não tem dinheiro é diferente quando você tipo o maico pegava patrocínio da tacacá da tia Ana é pegava patrocínio de academia academia pequena entendeu cara quem conhece os eventos do maico sabe que ele fazia eventos com patrocinadores que eram pequenos mas as pessoas ajudavam e ele passava o meio do ano inteiro pedindo dinheiro do governo para apoiar o evento e no final quem saia com os méritos era o governo do estado sendo que o evento era do maico DMD do MHM quem faz os eventos são o público que vai para o evento não é quem paga o evento entendeu então tá mais do que na hora de quem organiza o evento aqui em Manaus botar a mão na consciência e olhar assim não quem faz os eventos acontecerem é quem vai competir é quem vai assistir que paga ali a entrada quem vai competir paga a inscrição quando tem que pagar a inscrição então por que que a galera tá fazendo essa parada dessa maneira ao contrário porque em 2009 nós fazíamos a Battle for Kings nós dávamos 300 reais para primeiro lugar de competição individual e aí 2019 os caras não dão prêmio nenhum não tinha prêmio não tinha prêmio entendeu sendo que 2019 2020 2021 foi os anos que mais teve em ascensão editais aqui na cidade de Manaus no Brasil inteiro na verdade né que era os editais emergenciais só que os editais emergenciais era para contemplar os artistas os b-boys, os b-girls, os bailarinos de academia, de rua, enfim, todos mas eu tô falando especificamente aqui do breaking e quem foi contemplado? emergenciou quem? porque a galera que competiu não tava sendo contemplada editar de 70, 60, 50 mil e a galera reclamando pra mim que tava longe da cidade que o prêmio foi 200 reais pra cada b-boy pra cada b-girl que os eventos estavam sendo 100 reais que uma batalha que um evento que recebeu 60, 70 mil reais não tava dando um prêmio mínimo de mil reais o mínimo de prêmio hoje em dia tendo os editais é mil reais se for uma competição individual se for uma competição de dupla, trio, quarteto, quinteto tem que ser de 5 mil pra cima galera não pode mais acontecer isso mas quem é que vai mudar isso? é você que compete você que assiste os eventos se você continuar indo pra esses eventos que pagam o mínimo que você não merece você tá coitando você tá ajudando o evento entendeu? porque gente, isso é muito sério porque pra galera ganhar um edital ele precisa do quê? mostrar o release dele o currículo, o portfólio e o que que tem dentro desses portfólios e currículos? tem sua foto tem seu vídeo tem e o mais importante de tudo é a tua permissão de o cara usar aquilo só que quantos eventos me respondam aqui nos comentários quantos eventos vocês assinaram a liberação de direitos autorais? pelo que eu saiba só o Mova-se que pede liberação assinada por direitos autorais pra usar a tua foto e teu vídeo pra futuros eventos os outros eventos nenhum pede isso então por que que o cara usa tua imagem tua foto e quando ele vai dar o prêmio dá um prêmio prêmio mínimo então galera acordem acordem porque se vocês não protestarem pelos direitos de vocês porque isso é direito nosso de competidor de competidora de artista se você vai deixar o cara ainda seja qualquer organização se o cara continuar usando as suas imagens pra ganhar editais pra fazer eventos super faturados aí de 50 mil pra cima e ele continuar dando 200 reais pra vocês onde é que isso vai parar? aonde que tá a valorização aí? o que eu tô vendo é desvalorização desvalorização porque no mínimo o mínimo pra uma competição o mínimo é mil reais daí pra baixo nem vai mais mano nem vai porque olha só o quanto a gente gasta se a gente for botar na ponta da caneta o quanto a gente gasta em dois três meses pra ir treinar pra ir num evento não paga abaixo de mil reais não paga a nossa conta ó passagem de ônibus se você contar três meses indo e voltando pro treino vê quanto você gasta Uber quando a gente precisa de ir de Uber pra algum treino de última hora moto táxi bota na ponta da caneta você aí e ainda tem o aumento da gasolina que a gasolina aumentou então pra quem tem carro ou moto vai pro treino dois meses seguidos se preparando pra um evento pra chegar lá o evento pagar 200 reais pra você ver a gente gasta muito então a gente tem que protestar pros eventos começarem a pagar bem pagar muito o devido a devida valorização porque os editais são pra isso o cara escreve beleza a proposta dele lá lá na escrita ele tira o salário dele a porcentagem dele e tudo mas e o resto? não é possível que o cara vai gastar com energia com iluminação com palco aí vai dar só a michuruquinha do final pros competidores sendo que é os competidores que fazem um evento acontecer se nenhum competidor for pro evento o evento não tem atração bota na cabeça de vocês isso é vocês que tem o poder de mudar isso se vocês continuarem pro evento que paga pouco o evento vai continuar pagando pouco porque ele vai ver que vocês são marionete deles e não vai mudar nada isso é uma forma de protesto se o evento não tiver no cartaz lá quanto vai ser o valor de inscrição quanto vai ser o prêmio não vá você não vai perder nada quem depende de vocês é a organização não é vocês que precisam da organização entendeu? então olha só aluguel de quarto se você mora alugado você paga no mínimo 400 reais no aluguel aí tu vai competir num evento que paga 200 300 faz sentido? não se você tem casa próprio você paga energia ou água gás comprar rancho rancho do mês tem tênis roupa remédio quando a gente se machuca tudo isso é gasto tudo isso tem que ser levado em consideração a você protestar pra esses eventos começarem a pagar o devido valor que você merece como artista tem viagens também que a gente precisa de dinheiro pra viajar ninguém viaja de graça entendeu? então por que que os eventos não pagam um valor muito grande de prêmio pra que você consiga se manter como artista a gente já gasta tanto dinheiro pra se manter como artista como bailarino dançarino b-boy b-girl e aí o evento não paga o máximo que dê pra gente se manter é o mínimo cara aí tem equipamentos que a gente tem que comprar porém se você faz equipamentos próprios beleza mas mesmo assim você vai comprar linha agulha tela entendeu? pra fazer tudo tem gasto galera então esse vídeo aqui não é uma forma de atacar as organizações de evento em Manaus e nem do Brasil mas é uma forma de fazer um grito mano de socorro um grito de dizer assim gente basta isso cara entendeu? porque é diferente 2009 quando a gente não tinha dinheiro pra fazer evento não tinha edital não tinha patrocinador grande não tinha o governo do estado ajudando não tinha ninguém dando suporte nenhum então a gente fazia as vezes dinheiro do bolso eu cheguei a fazer um evento no shopping via norte que eu saí com 60 reais no bolso mas eu paguei todo mundo jurado competidor primeiro segundo lugar melhor b-boy pra tudo e hoje em dia tem edital tem apoio da secretaria tem um monte de coisa e os caras não tão mudando de vida mano os eventos galera no momento em que a gente tá agora é pra galera mudar de vida mudar de vida como? pô eu tô treinando três meses pra competir em tal é um evento que vai pagar 10 mil reais de prêmio mano então tu vai ter gosto de treinar quase o contrário tu vai parar de treinar tu não vai ter se motivar foi por causa disso que muita gente parou de dançar porque os eventos estavam indo de mal a pior e tá ainda ruim não tem evento bom em Manaus em questão de prêmio não tem não tem a Break the Flow atualmente pagou mil reais por dogs só que mil reais gente coloca na caneta aí no papel coloca na caneta no papel quanto você gasta três meses de treino coloca aí pra você ver se não chega mil reais isso aqui não é eu não tô dizendo assim ah foi uma uma coisa ruim só o que eu tô dizendo é que precisa aumentar aumentar precisa e tem como aumentar aí pagaram quatro mil reais pro quarteto beleza mas é como se fosse quatro competições individual mil reais entendeu parece que é muito quatro mil reais mas não é gente entendeu então isso aqui é mais um pedido assim ó pra que a galera que organiza evento inclusive eu se for organizar daqui pra frente eventos vou olhar com esse cuidado pra questão de prêmio de eventos porque a galera tá desistindo mano os eventos eu vou colocar aqui ó como era em 2009 os eventos eram cheios de gente não vai mais pessoas assistir os eventos porque não tem mais um atrativo da hora agora que o break entrou nas olimpíadas todo mundo quer fazer parte do break do hip hop e tal só que cadê os apoios e quando tem os apoios a galera pega não valoriza quem é que faz a parada acontecer a galera sempre foi nos eventos quando pagava pouco sempre foi porque era pra fortalecer pá e tudo e agora que tem dinheiro grande pra pagar um prêmio grande por que que não paga o prêmio grande só quer ser fortalecida a organização não fortalece os dançarinos não os bailarinos os b-boys os b-girls por que não tem de volta esse retorno quer dizer que só a organização pode ganhar um dinheiro um grande com o edital e os b-boys e os b-girls não podem ganhar 10 mil 20 mil de prêmio tá errado né entendeu então galera abra um olho quanto a isso é vocês que tem o poder quem compete nos eventos é quem tem o poder de mudar isso se vocês continuarem aceitando qualquer valorzinho baixo vão continuar pagando qualquer valorzinho baixo entendeu então isso aqui não é um ataque diretamente pra nenhuma organização mas sim pra todas pra quem for fazer evento agora que tiver com o nomezinho ganho edital que observe com carinho ainda mais quem é b-boy e organiza evento aí que tem que olhar assim não a gente tem que valorizar porque a gente também tava no lugar dos caras antigamente também era competidor então agora que eu organizo evento eu tenho que fazer um evento onde valorize muito a galera do Breaking gente é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo compartilha esse vídeo aqui eu espero ter deixado claro pra vocês qual é a indignação qual é o grito de socorro em relação a isso a galera do Breaking ela tá se perdendo pro mundo ilícito pra outras coisas que não é bom por quê? porque o Breaking não tá acolhendo dessa forma se tivesse um evento daqui a 3 meses que pagasse 30 mil reais 20 mil reais se fosse 5 mil reais pelo menos ia vir mais adeptos pra treinar pra ser b-boy e b-girl mas não tá acontecendo o contrário os eventos pegam dinheiro grande o prêmio diminui e automaticamente os b-boys também vão se desmotivando e os organizadores parece que não enxergam isso então a gente precisa melhorar essa questão porque Manaus funciona com dinheiro questão de repop Manaus funciona com dinheiro não é não é fortalecimento não não é assim vamos lá que a gente vai fortalecer o hip hop o hip hop já é forte tem que acabar com esse negócio de fortalecer é pagar a galera o devido valor que eles merecem e quanto mais tu pagar mais nos outros eventos a galera vai ir mais vai ir mais vai convidar outras pessoas pra ir nos eventos porque vai fazer sentido ir agora a gente continua treinando 3, 4, 5 meses pra um evento pagar 500 reais 200 reais 100 reais 50 reais já chega né então é isso se inscreva aqui no canal compartilha esse vídeo aí pra atingir geral enfim compartilha porque isso aqui foi um modo de defesa pra você aí que é competidor e competidora que tá cansado dessa desvalorização é vocês prestem atenção é vocês competidor e competidora que tem o poder de mudar isso se vocês continuar apoiando eventos que não apoiam vocês que não valorizam vocês essas organizações vão continuar fazendo eventos pagando pouquíssimo e vocês não vão estar sendo valorizados se você não se valorizar ninguém vai te valorizar então é isso tamo junto até o próximo vídeo tchau tchau